Esse é o Daniel. Ele tem 17 anos e sonha em ser jogador profissional de futebol. Mas enquanto muitos querem ser atacante e fazer gols, Daniel quer defender o gol, ser goleiro. Foi no interclasse na escola, né, que na hora do gol, ninguém quis ir para o gol, né, e eu acabei me oferecendo para jogar. E o pessoal começou a elogiar muito, aí eu acabei gostando e fiquei. Aí depois de... acabou o interclasse, o pessoal elogiou muito. Aí no outro interclasse teve, o pessoal pediu para mim no gol e eu fui bem de novo. E até hoje estou aí nessa posição. Ele chegou a ganhar esse troféu de melhor goleiro do interclasse na escola em 2014. Aos 13 anos de idade começou a se destacar. E não é papo de irmã coruja não, viu? Ele realmente segura um bolão. Ele é bom de bola, né, ele é um bom goleiro. Segura todas? Segura todas. Daniel mora nesta casa, na periferia aqui da cidade de Anápolis. A casa é alugada, simples, com poucos cômodos. Aqui ele mora com a mãe e com a irmã. A mãe dele, que trabalha como serviço gerais, não consegue aí bancar o sonho do filho de se tornar um jogador profissional. E é aí que ele vem buscar uma oportunidade. Os pais dele se separaram há dois anos e o sonho ficou ainda mais distante. Meu pai é aposentado, então ele ganha muito pouco, né, por causa que ele se mantém, essas coisas, né, que ele tem um problema de visão também, que ele enxerga apenas 5%. Aí tem muitos problemas e minha mãe, né, para nos manter aqui apenas com salário mínimo, com roupa, energia, essas coisas, ficou bem puxado, porque ela não consegue me ajudar no dia a dia. Convidamos o jovem para acompanhar um treino no Grêmio Esportivo Anápolis. Ele conheceu o goleiro do time, Matheus Kaiser. O jogador é experiente. Teve uma trajetória cheia de desafios. Saiu do interior do Paraná com 12 anos e se destacou aos 19. Hoje, com 24 anos, é goleiro titular do time Grêmio Esportivo Anápolis. A gente sabe que a profissão de goleiro é bem difícil, ela exige bastante trabalho e dedicação. Acho que desde novo a gente está sempre se dedicando, sempre está aprimorando a parte técnica. O goleiro tem que trabalhar muito essa parte técnica para passar uma confiança maior para o grupo. Então, o que eu tenho para passar é que ele nunca desista do sonho dele, que ele possa estar sempre buscando algo melhor, trabalhando firme, para que possa alcançar os objetivos que ele tem pessoalmente. A nossa produção conseguiu uma semana de teste para o Daniel no time do Canedo, com todas as despesas pagas. O representante deu a notícia pessoalmente. Você tem interesse em fazer um teste no Canedo Esporte Clube? Tem sim. Tem sim. Tem? Então nós vamos providenciar e banhar esse teste para você. Muito obrigado mesmo, hein? Deus abençoe, de verdade, hein? Que você possa nos ajudar também. Amém, obrigado. Muito obrigado. Muito grato mesmo, hein? Que Deus abençoe muito vocês, viu? Amém, amém. Muito obrigado, tá? Obrigado, hein? De verdade, hein? Amém, obrigado. Fui com Deus, hein? Obrigado. Muito obrigado a todo mundo que vem me ajudando cada dia. E agradecer a toda a equipe do Grêmio Anápolis pela oportunidade, o treino de hoje. Muito obrigado mesmo. A atração tá com? Ela tá meio acelerada. A ansiedade tá um pouco alta, né? Mas foi muito bom. Graças a Deus, um dia maravilhoso pra ficar na memória. Música Música Música